Bem-vindo ao canal Padawan Play e quem fala com vocês é o Padawan Antes de começar já vou falar pra vocês se inscreverem aqui nas minhas redes sociais No meu canal no Youtube, Facebook, etc, etc, etc Tá passando aqui embaixo Aqui, eu acho que é aqui Tô aprendendo a fazer isso aqui, assim Aqui embaixo no vídeo, beleza? Seguinte, vamos trazer aqui mais notícias sobre o Nintendo Switch Tá bombando o Nintendo Switch, cara Tá muito bombando Não é que é muito bombando, né? Tá bombando o Nintendo Switch Bom, essa semana Forbes publicou uma entrevista com o presidente da Nintendo of America, Reggie E ele falou sobre alguns assuntos E falou sobre a Nintendo ter vendido 20 milhões de unidades do Nintendo Switch 20 milhões, galera É muita coisa E segundo o Reggie, o que estava alavancando muitas vendas Agora nessa época de Black Friday Entre a Black Friday e o período do Natal O que tá bombando é quando eles fazem um pack, né? Por exemplo, Nintendo Switch mais o Mario Kart Ele falou que o Mario Kart é um dos campeões de venda Que a galera espera muito comprar E tá na lista das compras de todo mundo Você possa imaginar Então, vende muito por conta desse combo, né? E você ganha bônus pra comprar na eShop Digital 35 dólares que eles estavam colocando essa promoção Então, quer dizer, a galera que já estava afim de comprar o Nintendo Switch Aproveita essas promoções da Black Friday E vão lá Compra o Nintendo Switch E assim eles chegaram a incrível marco de 20 milhões de unidades Só neste ano Reggie falou também sobre a importância das DLCs nos games De manter os players sempre envolvidos no Nintendo Switch E cada vez mais apreciando os seus jogos E lembra aqui que já teve DLC paga Ou DLCs para Zelda Breath of the Wild Também para Splatoon, ARMS E Mario & Rabbids também, eu tô lembrando aqui agora E por falar em DLC Essa semana ocorreu a atualização de Super Smash Bros. Ultimate Para a versão 1.2.0 Para todos os jogadores É gratuita, tá? O destaque dessa atualização Está o nivelamento da dificuldade dos lutadores desafiantes Que além de alguns ajustes de personagens e no match Os jogadores que possuem dados salvos de Pokémon Let's Go Nesses consoles receberão um split do Pikachu Eve De acordo com a versão do seu jogo Ainda Super Smash Bros. Essa semana foi divulgado que Super Smash Bros. Vendeu 1.2 milhões de cópias Somente no Japão Isso é que é o bizarro E olha só o prazo Em apenas 3 dias disponível no mercado Eles acreditam que se continuar a busca por Super Smash Bros. Ultimate Do jeito que foi esses primeiros 3 dias Eles vão passar de 2 milhões de cópias antes do final do ano Bizarro, né? Tá sendo realmente um lançamento estrondoso da Nintendo Tanto que se você verificar na Twitch TV Nos primeiros 3 dias Estava sempre em 3º lugar, 4º lugar De jogos mais assistidos na Twitch TV Agora cai um pouquinho durante o dia Mas a noite ela chega em 4ª, 5ª posição Se você gostou desse vídeo Dessas notícias e quer ver mais Não esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Me siga aqui embaixo nas redes sociais E é isso aí Compartilhe com os egguinhos também Valeu Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!